Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de desafio da Viúva Negra, amores. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui finalmente o fim de Dom Lotário. Vocês já se prepararam para dizer tchau a Dom Lotário? Então se preparem, amores, porque é isso que nós vamos ver hoje no canal. Não se esqueçam de dar aquele joinha bem grandão logo no começo do vídeo se vocês gostam dessa série e se estão empolgados para ver a nossa querida, maravilhosa Cassandra, casando agora com o Tiago. Tiago é a nossa próxima vítima. Não consigo falar. Mas é isso, amores. Se você gosta dessa série, dá muito joinha pra me ajudar essa série, pra ajudar essa série a continuar. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você já ativou, desativa e não tá recebendo a notificação, desative e ativa de novo que isso ajuda o YouTube a te avisar. E me segue no Twitter, porque lá eu aviso também sempre que tem vídeo novo. E muitas vezes quando vocês não recebem notificação do YouTube, vocês veem por lá pelo Twitter, tá bom? Então é isso, amores. Bora lá pra mais um vídeo de desafio da Viúva Negra. Vamos aqui, amores. É o Tiago. É o Tiago mesmo, é verdade. Então vamos aqui agora, amores, ver o fim de Dom Lotário. E a gente depois vai fazer a nossa área, o nosso covil lá embaixo pra poder botar os lápides dos nossos maridos. Vamos ver aqui, amores. Dom Lotário está aqui. Olha só, gente. A gente trancou pra todos, né? Todos aqui, pra não ter perigo da Cassandra vir pra cá. E vamos ver o Dom Lotário. Está aqui pegando foguinho. Tá pegando foguinho. Já começou. Vocês estão vendo que tá saindo faísca, amores? Já vamos começar assim, porque no último episódio foi isso que aconteceu com ele. Gente, quanto tempo será que ele vai aqui? Jesus do céu, quero ver como é que estão as características dele. Vamos ver aqui. A gente já tentou tirar isso do inventário dele, mas não é nada. Vocês viram, né? São os fones de ouvidos. Então não dá pra fazer nada com ele. Mas olha só, ele tá aqui. E ele tá bem, por enquanto. Olha só, tá demorando horas. Ele tá resistindo mais do que eu imaginava. Olha só, gente do céu. Tá diminuindo a energia vampírica dele, amores. Tá diminuindo. Tá diminuindo. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai pegar fogo. É agora. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Meu Deus. E aí? Meu Deus. Será? Será? E agora? Será que agora... Meu Deus, gente. Tem que botar uma cerca aqui pra ver melhor. Será que ele vai? Agora é o fim de Dom Lotário. Meu Deus. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo nele. Meu Deus. Ele não desiste, gente. Dom Lotário tá muito... Olha! Meu Deus. Olha ele. Gente. Amores. Eu tô de longe pra vocês poderem ver melhor. Olha só. Meu Deus. E agora? Pegou fogo. Pegou fogo. Isso é a Dona Morte. Mentira. Mentira. Tá chegando. E chegou o fim de Dom Lotário. Finalmente, Dom Lotário. Descanse em paz. E agora é o fim de Dom Lotário, amores. Meu Deus do céu. Não dá nem pra comprar alguma coisa agora. Olha só. A gente vai ter que ver desse ângulo aqui. Não foi o melhor ângulo. Da próxima vez eu tenho que melhorar o ângulo da câmera. Mas olha só. Gente. Dona Morte vai levar Dom Lotário. Cassandra vai vir aqui. Não, Cassandra. Não vem. Ah, não. Ela foi lá embaixo. Ela foi chorar. A Cassandra tá chorando. E também a nossa querida Helena tá chorando. Tadinha. Gente do céu e amores. Esse Dom Lotário foi a nossa primeira vítima. Olha só, gente. Leré Pitáfio. Deixar oferenda de caveira com açúcar. Que isso? Fortalecer conexão com o mundo físico ou colocar... Não. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. Eu queria saber como é que a gente troca isso por uma urna. Eu não sei, gente. Mas a gente vai colocar aqui esse caixão. Então, talvez se a gente tentar arrastar, vira uma urna. Não sei. Amores, me digam aqui nos próximos episódios. Mas chegou o fim de Dom Lotário. Amores, a gente vai tirar aqui agora a cerca. Vamos tirar a cerca porque a gente não precisa mais. E aí a gente vai colocar o caixão. Se eu colocar aqui pra dentro... Eu acho que ainda é um caixão. Então, vamos colocar aqui. Olha só. Vamos colocar bem aqui o caixão. Esse negócio aqui de Dom Lotário. Meu Deus do céu, amores. Meu Deus do céu, descanso em paz, Dom Lotário. Eu quero saber como é que a gente faz pra ter uma urna. Meu Deus. Olha, coitada. Ela tá muito triste. A gente vai botar ela pra escrever um livro. Eu coloquei aqui a Cassandra pra ela escrever um livro. Lembrando do Dom. Eu escrevi o nome do livro. Adeus, Dom Vampiro. Porque o Dom é um vampiro, né, amores? E a gente vai colocar ela pra escrever aqui. Pra ela guardar essa emoção. Mas ao mesmo tempo que ela tá triste. Ela está feliz porque ela está mais próxima do seu. Olha só. Aconchegar. Vamos dar mamazinho pra ela. E vamos trocar a fralda aqui da nossa querida Helena. Ela está mais próxima do seu objetivo final. Que é matar cinco maridos, amores. E ter cinco filhos também. Então ela tá muito empolgada. Porque logo, logo ela vai ter mais filhos aqui, amores. Olha só. A Helena tá bem agora. Já tá ótima. E ela tá um pouco triste. Mas já vai passar. Tudo vai passar assim que a gente tiver a oportunidade de ir lá e conhecer o Tiago. Então, amores. Vamos aqui continuar escrevendo aqui o livro. Vou botar lá. Adeus, Dom Vampiro. Vamos aqui. E, amores. Eu quero saber. Como eu falei, eu quero que fique uma urna. Eu não quero isso daqui. Então eu não sei o que a gente pode fazer, gente. Pra poder virar uma urna aqui. Me digam aqui, por favor. Porque eu gostaria muito de a gente ter uma urna pro Dom Lotário ao invés do caixão. Então, não sei como é que a gente precisa fazer, tá? Então, é isso. Olha só. Vamos colocar aqui. A Helena tá dormindo. Ela tá terminando de escrever assim, aqui. Então, assim que ela terminar o livro dela, a gente vai lá visitar o Tiago, gente. O Caleb... Ai, gente... Ah, o Caleb tá chamando a gente pra sair. Não quis nem saber do Dom Lotário. O Caleb é dos nossos, gente. Aqui ela escreveu. Vamos lá. Finalmente ela escreveu. Eu vou colocar ela aqui para publicar por... Não, vender pra editora o livro do Dom. Tá? Pra gente ganhar um dinheirinho a mais. Porque, né? Que o Dom, pelo menos, traga um dinheiro. Cada marido que ela matar, ela vai escrever um livro pra eles, né? Então, a gente vai botar ela pra pegar a correspondência também. Pra ver o que tem aqui. Olha só. Olha, Sarah. Quem é Sarah? Que bondosa. Ela veio falar que ela soube da morte de alguém, né? E vamos aqui, amores, visitar a casa de Tiago. Olha só. Vamos visitar a residência de Tiago. A gente deixa uma babá com a Helena. E a gente vai visitar aqui, porque eu quero saber, né? Como é que é? Vou dar boas-vindas pra ele, pra vizinhança. Porque não custa nada, né? A gente quer ser bonzinho. Ele merece ser bem-vindo aqui na vizinhança, falar com a gente. Então, vamos aqui, amores. Bater na porta dele. Vamos bater na porta. Oi, Tiago. Tô aqui só pra saber como é que você tá. Nenhuma intenção. Olha que bonito. Olha como ele é gato, gente. Apresentação amigável. Porque, claro, né? Porque, claro, vocês já sabemos. Mas escolhas... Vamos ver aqui. Olha, muito bom. Como é que você é? Mas escolhas amigáveis. Conhece... Que isso, Cassandra? Meu Deus, desculpa. Pede desculpa. Meu Deus do céu. Pedido de desculpa é suave. Olha só. Mais escolhas amigáveis. Conhecer. Vem aqui. Seja bonzinha. Alegrar o dia. Vai ser tudo bem. Mais escolhas amigáveis. Conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ele é assiado. Olha. Vamos contar uma história. Alegrar o dia mais uma vez. Porque a gente quer ser muito bondosa com ele, né? Sempre assim, né? Vamos elogiar a casa dele. Porque sua casa é linda. Maravilhosa. Nem vi sua casa. Nem vi sua casa. Mas a gente vai vir aqui e já tentar paquerar. Dar uma paqueradinha. Olha só. Olha. Pergunta aqui sobre a carreira. O que você faz da vida, meu amor? Romântica. Mais escolhas. Tentar. Tentar que paquerar. Claro que a gente consegue. Uma paquera. Gente, Cassandra. Você? Olha só. Elogia a casa aqui. Mais escolhas. Românticas. Tenta paquerar mais uma vez. Olha. É engraçado que ela está tentando. Ela está triste. Tentando paquerar. E ela está ótima, né? Mais escolhas. Discutir interesses. Olha. Elogia aqui. Amores. Está dando muito certo. Abraçar. Olha. Contar a história envolvente, gente. Gente, eles já estão se abraçando. Olha só. Acabaram de se conhecer e já estão se abraçando, gente. Cassandra já está... Ela não perde tempo. Sério. Sério mesmo. Que ela está muito assim. Olha só. Pede conselho para ele. Está tudo bem. Está tudo bem. Olha só. Ele vai ajudar ela. Ele é bem simpático. Eu gostei dele. Mas ele, infelizmente, vai ter que ser uma das nossas vítimas, né? Amores. Eu não estou acreditando que Cassandra e Tiago estão se dando tão bem assim. Eu queria muito que logo, logo passasse esse luto dela. Mas são dois dias de luto, gente. Então, não vai passar agora. Então, eu vou deixar do jeitinho que estão aqui. A gente vai para casa e a gente vai... Eu queria ver se a gente ligar para essa linha aqui. Olha só. Ligar para... Deixa eu ver aqui. Amores, quando a gente liga para a linha direta antes de tristeza, adianta o tempo de... De que a gente vai ficar de luto. Então, eu vou continuar ligando aqui até que ela não fique de luto mais. Olha só. Agora, ela só tem 10 horas de luto. Antes eram dois dias. E não passou isso tudo, não. Gente, estou muito feliz que isso está melhorando isso. Para poder a Cassandra logo, logo parar de ficar triste por causa do Dom Otário. Porque ele não merece isso. Aê! Finalmente, amores. A Cassandra está feliz. A Cassandra está feliz. Ela está muito bem. Olha só. Vou colocar ela aqui para beber aqui, comer fruta de plasma. Porque está no nosso inventário aqui, né? Então, por que não? A gente vai comer aqui fruta de plasma. E aí, a gente... Amores, vocês viram um bicho aqui? Tinha uma barata, um rato aqui. O que é isso? Gente, vamos botar ela para lavar as mãos depois. Eu jurava que parecia que tinha uma barata aqui, uns bichos aqui. Jesus do céu. Por que será? Olha só. Vamos botar ela para lavar a mão aqui várias vezes para ela poder ficar limpinha, tá? Porque, gente, ela está bem sujinha. E aí, a gente vai esperar o nosso querido Tiago acordar para tentar fazer aquela paqueração. Aquela coisa assim, né? Cassandra, como quem não quer nada, vai sentar aqui na cama. Vamos acordar o Tiago. E vamos ver se ele vai querer um papo com a gente. Ela ainda está na casa dele. Mais escolhas amigável. Olha só. Agora ela está bem. Mais escolhas românticas. Olha! Confessaram a atração aqui para ele. Eu quero saber. Eu quero saber se ele vai... Olha, se ele vai querer saber disso. Se ele vai gostar. Gente, será que o Tiago está com vontade de dar uns beijinhos na Cassandra? Será? Tá, confesso a atração aqui nele. Mais escolhas românticas. Aqui. Paquerar porque ela não é boba e ela vai ser rápida, amores. Mais escolhas românticas. Vamos elogiar a aparência. Olha! Gente, mais escolhas românticas. Eu quero o primeiro beijo. Eu quero... Pergunta se ele é solteiro porque ele é. Mais escolhas românticas. Paquerar. E eu quero... Claro, eu quero saber, amores. Elogia. E, gente, eu preciso... A Cassandra precisa do primeiro beijo. Ela quer dar uns beijos aqui. Olha! Já vai dar. Mentira. Acabou de descobrir que ele é solteiro. E... E o beijo? E o beijo? E o beijo? Cadê? Cadê que eu quero ver esse beijo? Eu quero ver esse beijo desse gato com essa gata aqui. Olha só. Vai ser um bebê ruivinho com certeza, gente. Com certeza. Um, dois, três e... Meu Deus! Beijou, amores! Finalmente! Finalmente esse beijo saiu, amores. E olha só. Eles não vão ser bobas nem nada. Ela já vai fazer um oba-oba. Ela já vai fazer um oba-oba com ele aqui se ele quiser. E ele quer? Ele quer. Ihhh! Meu Deus! Aê, amores! O primeiro oba-oba de Cassandra e Tiago! Meu Deus do céu! Eu poderia ter tentado um bebê? Poderia. Mas a gente quer que eles se casem primeiro, né? Então, olha só. Ok, Google. Stop. Amores. Então, olha só. Mais escolhas românticas. A gente vai pedir pra ser namorado aqui antes de qualquer coisa. Convidar o encontro. Tentar ser namorado. Bebê. Receita. Pedir pra ser namorado. Será que ele vai querer, amores? Será? Aceitou! Amores! A Cassandra e o Tiago estão namorando. Tá namorando. Tá namorando. Amores! Aí, finalmente, Cassandra e o Tiago estão namorando. Acabaram de se conhecer. Finalmente nada, né? Acabaram de se conhecer e já estão namorados. Porque Cassandra não é boba. Ela tá de olho no objetivo dessa série. Então, amores, conseguimos aqui. Eu vou colocar a Cassandra pra ir pra casa. Eu adorei conhecer o Tiago, gente. Ele foi muito simpático. Ele é muito bonzinho. Por enquanto, eu só vejo a qualidade dele. Sério. Nem parece que algum dia a gente lembra da existência de Dom Otário. Sério. Ele não merece nem ser mencionado nessa série. É porque, amores, a Cassandra e o Tiago deu muito certo. Mas lembre-se de não se apegarem nele. Porque a gente precisa, precisa, amores, matar todos os nossos maridos. Então, infelizmente, o Tiago terá que ir embora a partir dessa para uma melhora. E Cassandra tá ali chorando por causa desse epitáfio que eu não sei como é que eu vou fazer pra virar uma urna, né? Então, olha só. A gente vai vir aqui. Vamos cuidar da Helena. Meu Deus. A moça da creche não cuidou dela, não? Tadinha, gente. Meu Deus do céu. Olha só. E vamos colocar ela aqui. Pronto. Pronto. E aí, eu vou botar a Cassandra. A gente não precisa mais de cama, né? Mas logo, logo, ela vai ter outro marido. Então, vai precisar, né? Então, eu vou botar a Cassandra para, sei lá, fazer o que. Não precisa fazer nada dessa vez, né, amores? Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. E no próximo episódio, quem sabe, já não sai um casamento? Uma tentativa de bebê? Não sei. Vamos saber nos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de dar aquele joinha bem grandão pra mim. Comentar, avaliar aí pra você se inscrever. Um beijo grande. Não se esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.